Eu só queria ser normal, mas eu não sou É só por trauma, confusão e se quiser Te mostro o meu melhor, te mostro o meu pior Te mostro a verdade que é ser imperfeita e só Que sonho ser estável, que sonho ser amável Que sonho não botar tudo a perder, ser controlável Mas eu sinto demais, me desculpe, eu faço errado Ser de verdade tem um preço e eu sempre pago Eu só queria ser normal, sem ser clichê Não ser emocionalmente dependente de você Porque eu sou sempre assim Difícil de ficar, difícil de viver sem mim Desculpa se eu errei com você, tritei com você Desculpa se eu te faço mal só pra me entreter Eu só queria ser normal, eu só queria ser Me desculpa se eu errei com você Gritei com você, desculpa se eu te faço mal Só pra me entreter, eu só queria ser normal Eu só queria ser, eu só queria menos culpa e mais amor Poder contar, poder falar sobre o que for Controlar os meus impulsos, ser menos visceral Fazer mais sentido, eu só queria ser, eu só queria ser normal Me desculpa se eu errei com você, me desculpa se eu te faço mal só pra me entreter Eu só queria ser normal, eu só queria ser Desculpa se eu errei com você, desculpa se eu gritei com você Desculpa se eu gritei com você Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Elisa Lecrim e eu acabei de perceber que eu fiz uma péssima escolha de figurino Pra gravar esse vídeo do ângulo que eu gravei Mas enfim, eu estou vestida, tá? Só pra constar No mês que passou, eu não sei em que momento da história você está assistindo esse vídeo Mas eu estou em setembro de 2020 E em agosto de 2020 rolou um especial a Sandy Júnior aqui no canal E no meu Instagram também, é arroba Elisa Lecrim e sai por lá E todos os vídeos de Sandy Júnior e da carreira solo da Sandy Estão na playlist que eu vou deixar aparecendo aqui no canto da tela E vou deixar também na caixa de descrição, fechou? Se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like, comentem, se inscrevam E compartilhem esse canal com pessoas que vocês acham que vão gostar E bora rumo aos 30 mil inscritos Pra quem não sabe, depois que um canal completa 30 mil inscritos É possível abrir esse canal para as pessoas fazerem assinatura e se tornarem membros E aí com muita calma, amor e organização Eu vou poder criar conteúdo exclusivo pra quem quiser ser membro do canal E aí a gente vai poder conversar sobre que tipos de vídeos eu posso fazer para os membros do canal E a gente pode até tocar naquele assunto Enfim, a gente vai saber melhor quando chegar nos 30 mil inscritos Então, por favor, me ajudem E muito obrigada quem assistiu até aqui Um beijo e até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!